Olá, turminha! Bom dia! Tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de geografia? Por favor, peguem o livro de vocês e abram lá na página 47. Nós vamos falar sobre a chuva, a abençoada chuva, não é, turminha? Muito gostosa! Quando ela vem moderada, né? Quando ela não vem muito forte, com aqueles raios, trovões, que acabam assustando muita gente, né? Ou fazendo estrago. Olha lá, chuva! Quando olhamos para o céu, podemos perceber a chegada da chuva pela presença das nuvens mais escuras. A chuva é muito importante para a vida no planeta, pois precisamos da água para beber, tomar banho, regar as plantas, entre outras coisas. Olha só, pessoal! Olha a chuvinha aqui! Há dias nós ficamos esperando pela chuva e ela veio, ela veio, ela molhou os campos, molhou as florestas, apagou muitos focos de incêndio, né? Que estava tendo na nossa região e logo aquela grama que estava toda amarelada começou novamente a ficar toda verdinha, não é? É um milagre, né, gente? É coisa linda, maravilhosa! A chuva é muito boa! Tem certos momentos que ela acaba atrapalhando, né? O programa, o passeio de final de semana. Mas, gente, a chuva é muito importante para a nossa sobrevivência, verdade? Depois da chuva sempre fica bem fresquinho, né? Ou então abafado, mas tudo bem. Pessoal, olha lá! Observem as imagens a seguir. Converse com o seu professor e seus colegas e aponte as diferenças entre elas. Olha lá, Firminha! Aqui, ó, tá vendo? Aqui, eu tenho um lugar onde não costuma chover. Olha como é que o solo está seco, não existe vegetação, olha aqui a árvore seca, coitadinha, né? Já aqui, ó, nesta outra imagem aqui, eu tenho um lugar onde chove muito. Podemos perceber que, olha só, tem árvores, a grama está verdinha, não é? O solo tem vida neste solo. Já olha aqui, ó, tá, ó, coitadinho, né? É tão ruim ficar sem chuva. A chuva, ela ajuda a amenizar a nossa temperatura, deixar o tempo mais úmido. Ai, gente, é muito importante a chuva para a nossa vida, né? E que ela venha sempre, muitas vezes, durante o dia. E se for à noite, então, melhor ainda, né, turminha? Agora, e o calor e o frio? Chamamos de sensação térmica a percepção de frio e calor que sentimos em um ambiente. O calor está relacionado com a incidência de sol em um determinado lugar, o que provoca altas temperaturas. Já o frio está relacionado com uma menor incidência de sol em um local, o que provoca baixas temperaturas. Essas sensações influenciam o modo de viver das pessoas. Também podemos observar algumas mudanças no ambiente, quando olhamos para o céu e percebemos que ele está nublado, ensolarado ou se existir a possibilidade de chuva. Tia Gil, o que é isso? Olha só, sensação térmica é quando a gente percebe assim, ó, nossa, tá muito calor, né, gente? Ou então, tá muito frio, é o que nós sentimos, é a sensação do ambiente, de como está esse ambiente. Agora, com a incidência do sol ou da chuva, o que nós podemos fazer? Nós podemos sentir, vamos supor, ó, tá em muito sol, aí eu preciso ficar debaixo de uma sombra, não é? Porque está muito quente. E quando não há sol, o tempo fica emburrado, fica escuro, isso daí geralmente costuma ser mais no inverno, não é? Aí a gente fica assim, ó, ai, todo encorujadinho, todo com frio, não é? Todo apertadinho assim, ó, todo juntinho, porque está frio, né? Agora, olha só, na página 48, está falando assim, ó, incidência é atingir, refletir, cair sobre algo ou alguma coisa. Ou seja, quando nós percebemos que o sol está muito forte, é que ele está aqui, ó, na nossa cabeça, fritando os nossos miolinhos, não é? Agora, número 4, de que maneira o frio ou o calor interfere no seu dia a dia? Gente, olha só, quando tem frio, na maioria das vezes a gente não pode passear, a gente não pode ir para o clube, pegar uma praia, não é? A gente tem que ficar mais em casa, porém também é muito gostoso. Dá para a gente tomar um chocolate quente, estourar uma pipoca, ficar sentadinho, enroladinho ali, ó, no cobertor, assistindo um filme com a família, não é verdade? Agora, olha só, no Brasil, ai, eu tenho uma coisa para falar, eu já fui viajar para esses dois lugares, adoro viajar. E são lugares assim, ó, que um lugar aqui, ó, em Pernambuco, faz muito calor, gente do céu, é um calor que eu só queria ficar na água. Já em Campos do Jordão, nunca mais eu volto lá, porque a Tia Gi não gosta de frio, eu passei muito frio, eu cheguei, eu toda agasalhada, tudo, meu queixo assim, ó, fazia assim, de tanto frio. Eu falei, gente do céu, vamos embora daqui, eu quero voltar para Ribeirão, aquela cidade quente. Ai, não volto mais lá não, a Tia Gi gostou, é uma cidade linda, uma cidade maravilhosa, mas eu fico com o meu verãozão aqui em Ribeirão, né? Com o meu calorão, com o meu tempo quente, com todas as qualidades que existe aqui em Ribeirão. Embora lá em Campos do Jordão também foi muito, tinha uns lugares lindos, maravilhosos. Mas, vamos lá, Tia Gi, para um pouco de conversar, você está falando demais. No Brasil, há vários lugares que atraem muitos turistas por causa do calor, como o lugar representado na imagem a seguir. Olha só, turminha, aqui é Porto de Galinhas, em Pernambuco. O mar lá é uma delícia, é muito bom. E é um calor. O calor movimenta hotéis, pousadas, restaurantes e outros serviços. Ou seja, as altas temperaturas também influenciam o trabalho, os passeios, a alimentação e principalmente a movimentação de turistas. Ou seja, pessoal, num lugar desse, todo mundo quer ir para se divertir, quer ir para passear, para tomar um sol, para se refrescar na água, não é? Muito bom. Assim como o calor, também existem os lugares frios, né? Como mostrado na imagem a seguir, também os lugares frios, né? São atrativos para quem gosta de bebidas, comidas e roupas quentinhas. Então, aqui, olha só, pessoal. É Campos do Jordão. Vendo? É bem friozinho. Traga para a sala de aula uma fotografia de algum passeio ou viagem que você tenha gostado muito. Ai, gente! Isso é maravilhoso, não é? Viajar, fotografar, registrar esses momentos. É tudo de bom. Então, eu aposto que vocês têm várias fotografias aí, com o papai, com a mamãe viajando. Que vocês, olha só, segue a dica. Em vez de trazer para a sala de aula, nós vamos sentar para poder rever essas fotos. Certo? Vale ser aquelas fotos já impressas, né? No papel. Ou então, que elas estejam lá no computador. Chama a turminha, vem de casa, senta aqui e vamos rever. Vamos passar uma vontade de viajar olhando essas fotos, não é? Bom, já na página 50. Olha aqui, tem a página 50 aqui. Observe as imagens a seguir e destaque do material complementar, a página 114. Usa adesivos com os símbolos correspondentes e cole nos quadros de acordo com as características do céu de cada imagem. Então, pessoal, nós vamos lá na página 114, que geralmente, olha só, é a última, né? Nossas últimas páginas. E eu tenho aqui, ó, os adesivos para serem utilizados. Certo? Então, olha aqui. Eu tenho aqui, ó, o céu. Como é que está o céu aqui? Ensolarado? Está um céu chuvoso? Como que está aí? Está um céu com poucas nuvens, está com sol bem quentinho, um céu bem ensolarado. Aqui, ó, o céu está como? E aqui? Existe um céu nublado, não é? E aqui o sol está entre as? Então, você vai lá agora no material complementar e vai fazer essa atividade. Esta daí, da página 50, e também aquele exercício da página anterior, da página 48. De que maneira o frio e o calor interferem no seu dia a dia? Eu vou lá para a sala para a gente fazer a nossa correção. Enquanto eu caminho até a sala, vocês vão fazendo aí e já já eu volto, tá bom? Turminha, voltei, voltei com a nossa correção. Vamos lá? De que maneira o frio ou o calor interferem no seu dia a dia? Então, olha só. Nas roupas, na alimentação, nos momentos de brincar. Então, olha só. Se está frio, eu não posso brincar lá fora, não é? Ai, mas se estiver calor, se estiver um tempinho agradável, tiver uma sombra, vamos brincar lá fora e vamos ser felizes, não é? Agora, já na página 50, eu fui lá no meu livro e eu já destaquei os adesivos e vou mostrar para vocês. Então, olha só, turminha. Aqui, ó, o sol, o tempo está como? Bem ensolarado, não é? Aqui eu já tenho o quê? Uma incidência, tenho chuva. Olha lá, as nuvens carregadinhas de chuva. E aqui, olha só, o tempo, o céu está nublado. E aqui, o sol está entre as nuvens. Gostoso, não é, pessoal? É muito bom. É muito bom trabalhar com os adesivos, eu adoro. Então, eu vou ficando por aqui e a gente se vê mais para frente, tá bom? Porque agora a tia Gi vai dar aula lá na sala de aula e depois vai vir a tia Valéria. Um grande beijo para vocês e até mais!